O programa é livre para todas as idades. O programa é livre para todas as idades. O programa é livre para todas as idades. Eu não levei nenhuma advertência, mas mesmo assim foi expulso. E isso não faz o menor sentido. Hum, aqueles dois são perfeitos para acabar com eles. Ah, eu vou lá. Quem é você? Claro, meu nome é Marley Van Helsing. Marley Van Helsing? Isso mesmo, Marley Van Helsing. Estou procurando alguém como vocês. E para quê? Isso, eu vou esperar. Eu sou mau. Ah não, não aceitamos nenhum mal aqui. Problema de vocês. Eu já estou aqui. Então, vamos nos encontrar hoje à tarde na minha torre para que vocês me vençam. Tem que ser uma e meia da tarde. Se for mais do que isso, vocês já erram. Ah, entendi. A gente vai. É, o senhor Van Helsing quer que a gente vá na casa dele. Literalmente. É. E a gente vai ter que explorar muito para ir na casa dele. Porque eu acho que a casa dele fica muito longe. E a gente vai ter que explorar hoje. E a gente vai ter que explorar hoje. Parado. E se vocês quiserem entrar nesta ponte, as palavras mágicas terão que dizer... É... É... Boiaçado. Errado. Destruição, destruição e mais destruição. Muito bem. Você acertou. Agora podem passar. Aí estão vocês. Bem, mas vocês chegaram tarde. Porque eu já consegui libertar toda a minha força. E agora vocês não podem me deter. Ah, não. Vocês conseguiram me derrotar. Ai... 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 Ei... Ei... Conseguimos! Conseguimos! Tchau, tchau Tchau, tchau